Oxe, é só paixão! Não é que eu não queira ser só de você, ser sua paixão É que minha namorada não vai gostar quase nada dessa decisão Mas que dá vontade pra ir jogar tudo pro ar e ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhões de peixinhos nos seus braços me empreender Mas que dá vontade, tá, de jogar tudo pro ar e ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhões de peixinhos nos seus braços me empreender Não faz essa cara de quem tá apaixonada que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo que me arrepia inteiro e me faz enlouquecer Não morde esse corpo que me deixa quase louco e me senteia de prazer E nem abre esse sorriso que o resto de juízo que me sobra vou perder Não é que eu não queira ser só de você, ser sua paixão É que minha namorada não vai gostar quase nada dessa decisão Mas que dá vontade pra ir jogar tudo pro ar e ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhões de peixinhos nos seus braços me empreender Mas que dá vontade, tá, de jogar tudo pro ar e ir embora com você Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhões de peixinhos nos seus braços me empreender Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhões de peixinhos nos seus braços me empreender Pra ser o seu amorzinho, ganhar milhões de peixinhos nos seus braços me empreender É pra sua rocha e ao vivo é bem melhor E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha, a cerveja vai Corpinho lindo vem numa reboladinha, olha só que barriguinha, ai 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 meu pai Eu chego junto a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Olha como é que eu tô, eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela Alguém diz pra ela, olha como é que eu tô E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha, a cerveja vai Corpinho lindo vem numa reboladinha, olha só que barriguinha, ai 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 meu pai Eu chego junto a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico Dedo na boca, jogadinha no cabelo, me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Olha como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Olha como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Olha como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Olha como é que eu tô Pra sua rocha, falando de amor Quero te namorar, sentir o seu abraço, seu corpo gostoso Poder te dar um beijo é maravilhoso Sem você eu vivo sempre a sonhar Quero te namorar, fazer os seus desejos, realizar os meus Pode até dizer que a gente enlouqueceu Mas o amor não pede pra esperar Quero te namorar Arrocha a paixão! Sempre imaginei você em meu sonho Sempre desejei você comigo Mas eu nunca tive em seus planos Sempre me tratou como um amigo Olha é tão difícil sem você Por esse amor não ser correspondido Quero ser bem mais que bons amigos Poder te namorar e estar contigo Quando precisar Quero te namorar Sentir o seu abraço, seu corpo gostoso Poder te dar um beijo é maravilhoso Sem você eu vivo sempre a sonhar Quero te namorar Fazer os seus desejos, realizar os meus Pode até dizer que a gente enlouqueceu Mas o amor não pede pra esperar Olha é tão difícil sem você Por esse amor não ser correspondido Quero ser bem mais que bons amigos Poder te namorar e estar contigo Quando precisar Quero te namorar Sentir o seu abraço, seu corpo gostoso Poder te dar um beijo é maravilhoso Sem você eu vivo sempre a sonhar Quero te namorar Fazer os seus desejos, realizar os meus Pode até dizer que a gente enlouqueceu Mas o amor não pede pra esperar Quero te namorar A noite passada a gente brigou Dizemos coisas que nem o gostou Palavras ditas não voltam atrás E não acontecem mais Tudo que eu sinto é amor verdadeiro Que pra você eu me dou por inteiro Faço qualquer coisa só pra te agradar Te dou o céu, a lua e o mar Te dou as estrelas pra te mostrar Como é gostoso amar Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Deixa eu te sentir Você só pra mim Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Quero te pedir Você só pra mim Vim me desculpar A noite passada a gente brigou Dizemos coisas que nem o gostou Palavras ditas não voltam atrás E não acontecem mais Tudo que eu sinto é amor verdadeiro Que pra você eu me dou por inteiro Faço qualquer coisa só pra te agradar Te dou o céu, a lua e o mar Te dou as estrelas pra te mostrar Como é gostoso amar Deixa eu te abraçar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Deixa eu te sentir Você só pra mim Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Deixa eu te beijar Quero te pedir Você só pra mim Vim me desculpar Vim me desculpar Parece que o mundo caiu sobre mim Como é que pode doer tanto assim A sua falta me maltrata Me arrebenta o peito Eu fico buscando Eu fico buscando Qualquer solução Está sobrando desejo Sobra espaço Já nem sei Já nem sei mais o que que eu faço Estou faltando Estou faltando você Oh Estou faltando Você Não posso não Não posso não ser feliz Sem você Eu não consigo dormir Sem seu corpo Eu não suporto a saudade Oh Volta pra mim Volta pra mim Eu não vou te esquecer Eu já tentei Mas não deu É você A minha felicidade Oh 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 Não posso não Não posso não Ser feliz Sem você Eu não consigo dormir Sem seu corpo Eu não suporto a saudade Oh Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Eu não vou te esquecer Eu já tentei Mas não deu É você A minha felicidade Oh 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 Eu não sei 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 Não deu certo, a gente tentou, foi mais que o inferno, o que a gente passou. Não tinha sentido, o que aconteceu, foi tempo perdido, você e eu. Você foi o céu, minha estrela preferida, luz que iluminou a minha vida, você foi tudo que um dia eu sempre quis, revelação de amor que um dia foi feliz. Não deu certo, a gente tentou Foi mais que o inferno, o que a gente passou Não tinha sentido, o que aconteceu Foi tempo perdido, você e eu Você foi o céu, minha esplenda preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia foi feliz Você foi o céu, minha esplenda preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia foi feliz Você foi o céu, minha esplenda preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia foi feliz Você foi o céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia eu fui feliz Você me fala que o que sente é bem mais do que amor Que tá carente, que tá doente, faz o que preciso for Pra que eu entenda que é o seu jeito de querer e de amar Olhe em meus olhos, dá um minuto, eu preciso te falar Quem ama não deixa o outro esperando Nem passar as noites em claro brigando Vê se coloca de vez nessa cabeça Isso não é amor, isso não é amor Pode ser paixão ou obsessão, mas não é amor Isso não é amor, isso não é amor Pode ser paixão ou obsessão, mas não é amor Pra que eu entenda que é o seu jeito de querer e de amar Olhe em meus olhos, dá um minuto, eu preciso te falar Quem ama não deixa o outro esperando Quem ama não deixa o outro esperando Isso não é amor, isso não é amor Pode ser paixão ou obsessão, mas não é amor Não é amor É de você que eu tô falando mesmo É de você que eu tô falando mesmo Não seja tão injusta com o nosso amor Não seja tão injusta com o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Por que não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira É de você que eu tô falando mesmo Não desvio o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta com o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Por que não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira A gente tá sofrendo por besteira Eu vou dar um tempo na minha paixão Quero dar sossego pro meu coração Já amei demais e acabei sozinho Chega de sonhar Não quero mais sofrer Uma noite apenas é que eu quero ter Nunca mais me entrego pra qualquer carinho Nada de promessas, nada de valor Só amor de cama Transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pelas ruas Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor Eu pago o quanto for É só dizer o preço Nada de promessas, nada de valor Só amor de cama Transa sem amor Quero a liberdade de um passarinho Não quero seu nome, não pergunte o meu Quando eu te esquecer, você já me esqueceu Depois cada um procura o seu caminho Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontro andando pelas ruas Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor Eu pago o quanto for É só dizer o preço Quero um amor bandido pra um dia só Amor sem saudade é muito melhor Se amanhã te encontrar Se amanhã te encontro andando pelas ruas Já nem te conheço Quero um amor bandido pra não me prender Nenhum compromisso pra me arrepender Se eu quiser amor Eu pago o quanto for É só dizer o preço É duro chegar em casa e não ver mais meu pai É duro chegar em casa e não ver mais meu pai É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe É duro chegar em casa e não ver mais minha mãe Tem que ter cumplicidade É assim que se faz Quem sabe amar Não fica pra trás Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Dentro do seu coração Mas se é pra retribuir Fica só dizendo não Tem que dar pra receber Essa é a realidade Quem quiser ter um amor Tem que ter cumplicidade É assim que se faz Quem sabe amar Não fica pra trás Amor que é bom, ninguém quer dar Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Amor que é bom, ninguém quer dar Todo mundo quer amor Amor que é bom, ninguém quer dar Pensa bem, bosta no pé do balcão e pedi mais uma Brás da Rocha Hoje eu quebro essa mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo desesperando, se meu amor não chegar Pra que dois copos da mesa, com uma cadeira vazia? E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo desesperando, se meu amor não chegar Pra que dois copos da mesa, com uma cadeira vazia? E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar